Vamos ver, eu vou começar pela pergunta do meu amigo TK Mind, ele veio pelo Instagram Hoje me colocou uma questão, ele falou o seguinte, é engraçado, olha nós aqui falando de coisas non-BDSM É raro acontecer, porque o pessoal quer saber o que o dominador acha, o que alguém que vive BDSM acha dessa coisa toda Deixa eu ver meu cabelinho, tem um tufim aqui, tá bom? Tá bom E essa é uma pergunta genérica, amei essa pergunta genérica, sobre a relação dele Gladius, minha namorada gosta de postar fotos provocantes, porém Porém, eu não gosto, repetindo Minha namorada gosta de postar fotos provocantes, porém eu não gosto Só de imaginar que outros caras estão vendo ela seminua e a desejando, eu fico muito mal Nem consigo entender ao certo o porquê Isso pode acabar com a nossa relação Tem alguma dica para que isso melhore para mim? E ele continua, confio muito nela e não tenho medo de traição Não tenho paranoias nem nada disso Observação, nosso relacionamento não é BDSM Vírgula, apenas baunilha Eu não tenho experiência com isso Digo, com relações baunilha É que, bom, eu até posso dar meu ponto de vista na medida de que eu acho que é tudo uma grande só Eu tenho uma visão globalizante nessa hora Relações são relações Veja bem, ela é uma exibicionista Ela gosta de mostrar o corpo Mostrar que é bonita, mostrar que é gostosa Tem gente que ama isso, é só você ver Na internet aquelas fotos assim, assado Vira bundinha e tal E mostra curvinha e tal Olha eu aqui mostrando meu bracinho Então, é... Isso é um desejo dela É que assim Por que vocês estão juntos? Por que as pessoas ficam juntas? As pessoas ficam juntas por causa... Ah... Ah... Dos encontros Por causa das afinidades Capite? São as coisas que vocês têm em comum Obviamente que não dá pra ter tudo em comum Uma coisa ou outra vai escapar Você pode gostar de uma coisa Ela vai gostar de outra coisa E de repente vocês podem torcer pra times diferentes Ter religiões diferentes Só que quando você tem muita coisa diferente Vocês se encontram em poucos lugares Se essa coisa... Se esse lugar que vocês se encontram Não for assim tão vinculante Tão forte A coisa tende a desandar O BDSM Ou a relação BDSM Ou a relação... Sexual... A sexualidade é um lugar onde as pessoas se encontram muito E ela força Força É... Que pessoas muito diferentes se juntem O tesão é fogo É... E as pessoas muito, muito, muito diferentes Se conectam Se juntam Né? É... Mesmo assim É muito difícil Que... Seja... Tudo perfeitinho Às vezes até acontece de um batimento Deu tudo muito certo Mas é temporário As pessoas estão evoluindo Elas mudam Somos mutantes Então a gente aprende A gente cresce A gente busca novos horizontes A gente vai pra... Sei lá Então às vezes uma pessoa avança na evolução E deixa outra pra trás Ou às vezes seguem caminhos diferentes O problema é Você, meu amigo Porque é esquisito você falar que você não gosta De imaginar que as pessoas estão vendo e a desejando Meu, ela é bonita Se ferrou, cara Você tem uma mulher bonita? Se ferrou Você tem que sentar e rodar Eu sempre tive mulheres bonitas Porque eu gosto da beleza Também gosto da inteligência Também gosto da cultura Gosto mais ainda Da firmeza de propósito em VVBDSM Mas Eu quero tudo Eu sou culoso Peraí Mas beleza não é algo que Apesar de ser vital De ser É... 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 Imprescindível Essa beleza está nos olhos de quem vê A beleza é fundamental Mas ela está nos olhos de quem vê E o que é belo Varia de olhar para olhar De percepção para percepção Porque a percepção das coisas é muito pessoal Tem gente que gosta de mulheres mais gordinhas Mais magrinhas Mais altas Mais baixas Morena 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 Negra Oriental Indiazinho Daí Cada um tem seu gosto E pronto E cada um que viva feliz com o seu gosto Que encontre um parceiro de acordo com as suas características Por exemplo Se alguém gosta de uma pessoa velhinha Cabelo branquinho Com um jeito meio dominante Meio bronco Pode... Eu sou eu, cara Mas É isso Nem todo mundo Eu tenho certeza que Eu... Algumas pessoas vão me achar Um par perfeito Outras tantas não E tudo bem Ia ser muito esquisito se todo mundo gostasse Mais esquisito ainda se ninguém gostasse Isso aí é esquisito e preocupante Porque eu estou fazendo alguma coisa errada Num mundo desse tamanho Ninguém gostar É triste Mas Você tem que entender Que O teu problema é insegurança Mas é interno Porque Se você não tem medo de traição Se você não tem medo de traição Você tem medo do quê? Você tem um carro bonito Ou você não sai com ele Você guarda na sala de casa Bota ele numa Redoma de vidro Meu O dia que eu tiver dinheiro pra uma Ferrari Eu tenho que ter dinheiro pra queimar pneu Eu vou pintar lagos, meu Vou andar 300 por hora com ela E vou arrebentar Vou gastar par de pneu Quatro par de pneu Que custa Um carro popular Cada jogo de pneus Então Eu acho o seguinte Se você não tem cacife Pra bancar um carro grão Um carro bonito Um carro caro É a mesma coisa Se você não tem cacife Pra bancar uma mulher bonita Você não pode Ah, minha Vai fazer a lanta de burca? Tem gente que põe a burca Porque pra isso Deixa só o olhinho de fora E olha que ainda vai ter alguém Com tesão no olhinho Que ainda vai gostar Ai, ai Não sei, cara Eu não tenho muito o que te dizer Porque você fala Confio muito nela Não tenho medo de traição Nosso relacionamento É bonilho e apimentado Ótimo Mas essa questão de você Pra que isso melhore em você É Meu Desapega Ela é sua Abre a porta Porque se ela for sua Ela não vai fugir Ela vai ficar Se ela bater um pouquinho de asa Se o que é seu Vai voltar Não pressiona Não enche o saco da moça Se ela quer O que você pode fazer Negociar Olha, bem Me incomoda um pouco Tal maneira Tenta negociar alguma coisa Mas Será que Você ia gostar De que Tipo Você gostasse muito de uma coisa Tipo Um futebol com os amigos Ou uma cerveja Ou sei lá Qualquer Ir num jogo de De futebol Ficar lá na geral Com aquele monte de gente Será que Ela não gostar disso Te faria deixar Você não acha uma coisa Muito ruim Você fazer a pessoa Uma pessoa que você gosta De deixar de fazer uma coisa Porque ela gosta Por você Eu acho que é muito ruim Isso Eu acho que você tem que Eu acho que você tem que Conversar E como você pede alguma dica Para isso melhorar Em você Você tem que resolver isso com você Porque você já começou bem Falando que não tem medo de traição Que não tem paranoia Nem nada disso Mas qual o problema? Quer dizer que você Como é que você faz Para andar na rua com ela? Você não deixa ela andar Com uma mini saia curtinha De salto Ela não tem corpão Ela é bonita Ela é gostosa Você não deixa Quando você não leva ela na praia Biquíni nem pensar Bota o que é aquele saiotinho Do começo do século Passado 1900 1910 Que tinha uma sainha Que tinha E até a canelinha A ver Como é que você faz? Você tem uma mulher bonita Você acha que Ela vai ser desejada Dos homens Vão comer ela com os olhos Sim E eles vão ver ela nua Nem ela tanto de roupa E daí? E deixa Vai fazer o que? Então ela está com quem? Não é contigo? Eu nunca me apeguei a isso Por quê? Por que eu vou me aporrecer? Vou chegar para o cara e fazer Está olhando aí o quê? Que nada Eu vou pensar Olha Pode olhar à vontade Daqui a pouco Ela está numa bandeja Com uma maçã na boca Para mim Daqui a pouquinho E você vai ficar Só imaginando Né? Pensa nisso Vamos em frente Olha TK Mind Acho que está respondido Se tiver alguma dúvida Você manda Vamos ver aqui Se tem mais aqui O Jefferson falou Ah, ele repetiu a pergunta Preciso iniciar como submissa Ou posso iniciar Sendo escrava É o que eu te falei Você é submissão Só tem submissão E a escravidão É um jeito É você ter alguém Que jogue esse jogo Da rebeldia com você Que tinha corrente Que te amarra E que te põe em jaula Né? Eu acho legal Vamos ver aqui Então A pergunta de TK Mind Está respondida Giovana Falou Gladius Às vezes até uma semana De cinco dias a uma semana Provavelmente Essa do Youtube Vai ficar até a semana que vem E Depois Daqui a uma semana e meia Ou duas Se tudo correr bem Esse seu vídeo Os vídeos são publicados Eu recorto as perguntas E publico Tá bom? TK Mind Ângela falou Meu marido Dono Maridono Também não gosta E não deixa Até porque temos dois filhos adolescentes Respeito se ele não se sente bem Ah, você está falando de você se expor Ah, tá certo Porque aí é o acordo de dentro do reino Se é BDSM As regras são do dominante O dominante fala Você vai aparecer pelada Você não vai aparecer pelada As regras são assim E fica no reino Enquanto você quiser ficar no reino Eu acho que é tudo Tem que separar a coisa Existe uma linha tênue Entre Fazer as coisas Ter noção e não ter noção Vamos lá O TK Mind diz Faz sentido quando eu estou a dominando E quando ela tenta me agradar com o corpo Essa coisa de exibicionismo melhora muito Para eu lidar Só percebi isso agora Conversei com ela sobre Cecília falou Talvez ajude se ela se exibir mais para você Talvez uma dança Fotos E outras coisas ajudem Pode ser, né? Talvez esteja faltando Ela se exibir para você TK Mind Ela fala Ela coloca aqui Para o casal E não para a rede social É isso É uma É uma coisa interessante Uma coisa boa para pensar É uma coisa boa para pensar É uma coisa boa para pensar